E aí, o que aconteceu? Em paralelo a esse trabalhinho na rádio, eu comecei a dar umas aulinhas de inglês paralelamente e fui prestar concurso, porque minha mãe é professora do estado aposentada, sempre foi funcionária pública, então lá no fundo tinha aquela sementinha assim de minha filha, vai prestar um concursinho para ter uma estabilidade, porque eles nunca entenderam como que eu trabalhava prestando serviço, como que eu podia, como que eu conseguia não ter carteira assinada, né? Bem coisa de paz isso daí, né? Que a gente precisa ter uma estabilidade para eles. E aí eu fui prestar concurso. Passei, pasme, passei no concurso para professora de uma escola técnica estadual. Mas foi tão fácil assim? Não foi fácil, foi difícil, bem difícil, teve aula prática e tudo, mas eu estudei pra caramba e acabei passando. Mas sabe por que eu acho que eu passei? Tinha pouca concorrência para a Alta Floresta, porque lá é muito longe e inclusive tinha passado gente na minha frente, mas as pessoas que passaram na frente não quiseram assumir em Alta Floresta, aí acabou que eu assumi. Que massa. Massa, massa. É, de certa forma foi muito massa. Minha mãe adorou, todo mundo adorou, eu fiquei bem por um tempo, foi bem legal, mas foi um aprendizado. Serviu para me dizer que eu não servia para o serviço público. Mas rolou alguma coisa? O que aconteceu? Ah, não dava certo, né? Eu era uma pessoa muito diferente daquele ambiente estatal e daquele sistema. Eu acabei falando palavrão dentro de sala de aula. Eu não tinha perfil. Eu não tinha o perfil de uma professora comportadinha, que ia fazer as coisas dentro do esquema e acabou que tudo era muito burocrático, tudo era muito difícil, as pessoas realmente tinham outro ritmo, eu era muito acelerada. Chegou num ponto de eu chegar lá de manhã para dar aula e eu sentar e chorar, porque eu queria, tinha preparado a minha aula no dia anterior, reservado o equipamento que eu precisava para a aula, tipo uma TV, um videocassete, etc. E aí chegava lá no horário da aula, os alunos esperando e o material ainda não estava na sala, porque era outra pessoa que era responsável e aquela pessoa ainda não tinha chegado e ainda não tinha feito, enfim. E eu não conseguia me enquadrar naquele sistema e as coisas acabaram não funcionando. Aí, como em todo lugar, a gente encontra pessoas boas e pessoas más, né? As pessoas más pegam uma coisa ou outra e já começam a fazer uma trama para poder te prejudicar. Mas nessa época aí você também teve destaque, né? Eu lembro que você saiu até num jornal. Nossa, tive muito destaque, verdade. Porque eu fiz coisas lá dentro que ninguém fazia, né? E aí até meu diretor na época, o diretor da entidade, me chamou um dia e falou assim para mim, olha, eu acho que você precisa trabalhar na Rede Globo. Mas por que rolou isso? Porque eu era muito grandiosa, eu queria fazer coisas diferentes, eu tinha muita iniciativa. E aquela iniciativa toda que eu tinha... Inventava projetos? É, aquilo ali não combinava com o sistema público, entendeu? Eu era muito, muito. E realmente, hoje eu entendo, era mesmo. Eu ia ser muito frustrada, eu ia ser muito infeliz. Então hoje eu dou graças a Deus que isso aconteceu na minha vida. Mas o que rolou assim? Rolou que eu falei um palavrão em sala de aula, uma aluna que era evangélica na época reclamou para a coordenação e uma coordenadora foi e reclamou para a administração, que reclamou, que veio e aí rola aquele... Ai, vamos saber, essa professora aí está sendo antiética, não sei o que lá, pá. E foi mais ou menos isso. E aí, para não dar continuidade, eu poderia ter ficado lá, embromando e pedindo licença e enrolando, mas eu já sabia que aquilo ali não era para mim, né? Para que eu ia ficar ali incomodando aquelas pessoas que não gostavam de mim? E eu também era imatura, não tinha habilidade para trabalhar em equipe. Eu tinha que amadurecer, né? Eu precisava adquirir as habilidades para trabalhar em um ambiente daquele tipo. E eu não tinha essas habilidades. Eu era muito Reinalda. E Reinaldo, gente, é meu pai, tá? Quando eu falar que eu sou Reinalda é porque de vez em quando baixo o espírito dele em mim e daí é difícil se adequar no sistema público. Sim. E você chegou e pediu exoneração, né? Sim. Daí, quando eu decidi que eu ia pedir exoneração, meu Deus, como assim? Você é concursada. Você é louca. Vai jogar essa oportunidade. Um salário fixo, você pode ir enrolando aí. Vai pedindo licença. Vai, né? Gente, eu não ia conseguir nunca fazer isso, entendeu? Realmente, as pessoas, meus amigos, as pessoas tinham razão. Eu poderia ficar enrolando. Mas aí eu seria igual a todas as outras pessoas que ficam enrolando lá e não fazem o que tem que fazer. Então, eu não era essa pessoa. E nunca serei, nunca iria ser. Eu sabia que eu não iria ser. E daí, nesse período, eu já tava vendendo perfume de sacoleira. Já tava vendendo umas coisinhas. Porque eu já sabia que aquilo ali não era pra mim. Eu já tinha sentido no meu coração, sabe? Que, ai, cara, não vou durar muito tempo aqui. Porque eu não consigo me adequar. Eu não conseguia me adequar. Já tava fazendo uma rendinha extra. É, eu já tava fazendo outras coisas porque eu não conseguia me adequar. Então, como eu tinha morado fora, eu tinha pegado uns perfuminhos pra vender no Ebay. Comprava umas coisinhas de umas lojinhas gringas. E tava vendendo pros amigos, lembra? Uns bonés, uns negócios. Aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, ah, quer saber? Vou pedir exoneração desse negócio e vou ser comerciante. Porque, nossa, tô com tudo, ó. Todo mundo comprando meus produtinhos. Tava ganhando dinheiro já. Todo mundo comprando meus produtinhos, tarará. Falei, ah, vou vender aqui uns produtinhos e vai dar tudo certo. Tava ganhando dinheiro já. 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 Né?